Olá, hoje novamente é aquele dia que o nosso Senhor Jesus Cristo quer ver todo mundo bem. Pois hoje é sábado e a vida vem em ondas como o mar e hoje é um sábado triste. Hoje é o sábado em que foi sepultado João Alberto Silveira Freitas, um brasileiro que foi sepultado hoje de manhã em Porto Alegre que tanto você como eu jamais ouviríamos falar caso não fosse espancado até a morte nas dependências do hipermercado Carrefour pela brutalidade e a prepotência do racismo, de um segurança e de um falso policial. O motivo, provavelmente o mais fútil, talvez uma mera discussão por o preço de um produto qualquer. Está lá um corpo estendido no chão, como diz os versos da música de João Bosco. E o mais triste é ver que dezenas de pessoas que a gente pode ver no vídeo assistem João ser morto em cinco minutos pelos socos, pelos chutes desses brutamontes. E ninguém faz nada, todo mundo quer gravar no seu celular e enviar para as mídias sociais. E o pior é que uma funcionária do Carrefour grava, se vocês verem, o tempo todo como quase que rindo porque era mais um preto que estava morrendo. Isso me deixou muito revoltado. Não sou essa. Lembro que de cada 75 homicídios no Brasil, de perdão, de cada 100 homicídios no Brasil, 75 são de pessoas negras. E o pior é que o presidente desta nação e o vice-presidente desta nação dizem que não há racismo estrutural no Brasil. Imagine vocês se houvesse. Seria um 99 sobre 100, provavelmente. O pior foi ver hoje de manhã o nosso presidente dizer na reunião do G20, ou seja, dos 20 países mais ricos do mundo, que no Brasil, para ele, ele não vê cor, ele é daltônico, ele só vê preto e branco. Talvez ele veja só preto e branco pela sua alma cinza deste indivíduo, que nem sequer ficou rubro pela morte e por espancamento ao vivo de mais um brasileiro que se chama João. Em memória desse João brasileiro, como milhares, milhares e milhões de Joãos e Josés brasileiros, negros, bardos, brancos, de todas as raças que morrem, mas principalmente os negros, eu vou ler o canto quinto do navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão, quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que cita a fúria do algós? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga a pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa? Diz-o tu, severa musa, musa libérrima audaz, são os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus, são guerreiros ousados que com tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão, são mulheres desgraçadas como agaro foi também, que sedentas ao quebradas, de longe, bem longe vem, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como agar sofrendo tanto, que nem o leito, o leite de pranto, tem que dar para Ismael. Lá nas areias e infindas, das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis, passa um dia caravana, quando a virgem na cabana, cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus palmeiras da fonte, adeus amores, adeus. Depois, depois, o areal extenso, depois, o oceano de pó, depois, no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ah, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre areia, acha um corpo que roer. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sobre as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo jogado ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, acúmulo de maldades, nem são livres para morrer. Prende-os à mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoite, rirrição. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto estiborrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades. Varrei os mares tufão. Só a poesia nos salvará de tanta brutalidade contra os pretos desse país. Até amanhã. Desculpem pelo desabafo, mas mesmo hoje minha alma está triste. Muito e muito triste. Obrigado. Obrigado. Desculpem pelo desabafo.